Olá você que tá chegando aqui no canal mais saudável do Brasil, eu estou super animada porque com certeza eu vou te fazer consumir alguns alimentos que você provavelmente tá consumindo de forma errada do jeito certo. A questão é que para uma vida saudável não importa somente o que a gente come, mas principalmente o que a gente absorve. Então aquela frase, você é o que você come, está errada. O mais importante é principalmente o que você absorve. É verdade. A gente não só é o que a gente come, mas também o que nossas células têm capacidade de absorver e colocar realmente dentro do nosso organismo. E isso depende de como a gente consome determinados alimentos. E por isso eu estou aqui com a minha varinha no canal mais saudável do Brasil para te ensinar a aproveitar o poder dos alimentos nas suas refeições. Existem alguns alimentos que você consome em um formato, só que seria melhor você consumir de outro jeito para que você consiga ter mais o poder do alimento na sua vida. E o primeiro alimento que eu quero te apresentar é a cenourinha. Isso mesmo, a cenoura. O jeito correto de você aproveitar os benefícios da cenoura é consumindo a cenoura cenoura cozida e não crua. É exatamente isso que você ouviu. Muita gente coloca a cenoura raladinha, crua nas saladas, mas não sabe o que você que está aqui no canal mais saudável do Brasil vai estar sabendo agora que o licopeno, que é a cor laranja, né? É a substância que dá essa cor laranja, mas não só a cor, previne contra o câncer, principalmente o câncer de mama, vai estar mais presente na cenoura cozida do que na cenoura crua. Ou seja, você cozinhar as suas cenourinhas vai facilitar com que o licopeno seja absorvido no seu organismo, que os sais biliares consigam absorver o licopeno e você ter uma vida mais saudável assistindo o canal mais saudável do Brasil. Uhul! Outro alimento que eu consigo deixar muito mais poderoso é o pimentão. Exatamente, o pimentão, a gente consumindo ele diferente da cenoura de forma crua, vai ser muito mais poderoso do que a gente consumir ele de forma cozida ou assada, que a gente passe ele pelo processamento de calor. Isso porque as substâncias, os antioxidantes que estão presentes no pimentão, eles são perdidos com o cozimento, infelizmente. Então você perde aí praticamente 90% do poder antioxidante se você consome o pimentão de forma cozida. Ai Vanessa, mas eu não gosto de consumir o pimentão cozido, eu acho aquele cheiro horrível, então eu me sinto mal quando eu tô consumindo pimentão. E aí uma dica extra pra você que tá aqui no canal mais saudável do Brasil. Provavelmente você tá optando sempre pelo pimentão verde e o pimentão verde, ele realmente é mais indigesto. O nosso corpo, ele não tem tantas enzimas pra absorver aquele pimentão verde lá, porque ele ainda tá num processo onde ele não tá tão maduro. O vermelho e o amarelo, eles são pimentões que são mais saudáveis. Eles já estão com uma capacidade antioxidante muito mais poderosa e eles podem sim ser consumidos cruz. Inclusive em vários países a gente serve o pimentão como um snack, sabe? Como um lanche pra você ficar petiscando em bares e restaurantes. Ou seja, se você gosta de pimentão, aproveite eles da forma correta. Sempre cruz. Só essas duas dicas da fada da nutrição aqui já salvaram a sua vida e já merecem o seu like, não é verdade? Então para agora, coloca um like nesse vídeo, tá? Não deixa também de fazer a sua inscrição aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito no canal Colna Nutri. E também ativa o sininho pra receber as notificações. Outro alimento super saudável que você pode estar consumindo de forma errada na sua rotina é a linhaça. Você tem que consumir a linhaça sempre de forma moída, ela farinha, sabe? Nunca consumir o grão. Eu já falei sobre os benefícios da linhaça nesse vídeo e também já expliquei isso que eu vou falar pra você agora, anotar e não esquecer mais a sua vida. A linhaça tem seus benefícios dentro da casca, não é a fibra da casca que vai trazer os benefícios dela, tá? Pra sua vida. Então é importante que se você for consumir ela em formato natural, você mastigue bastante. Ou então, se preferir, eu acho melhor, você já faz a sua farinha de linhaça. Evite comprar a farinha de linhaça pronta, porque assim você já perdeu muito benefício, tá bom? Aconselho você também assistir esse vídeo aqui, tá? Pra você aprender a sua forma correta de consumir a linhaça. O quarto alimento que provavelmente você estava consumindo errado era o milho. Acredite. Muitas vezes você gosta de um milhozinho cozido e você vai colocar ele na panela de pressão. Porém, o uso da panela de pressão, da fervura, são os métodos de cocção, de cozimento, que mais levam os nutrientes embora. Então, infelizmente, a gente perde muito benefício do alimento fazendo esse processo. Ou seja, se você puder, evite deixar o milho fervendo muito tempo lá na panela. E também você pode optar pelo processo de cozinhar ele no micro-ondas. Acredite, são pesquisas que mostram que se você cozinhar o milho no micro-ondas, você vai ter mais benefícios do que você fazer o milho na panela de pressão. E pra fechar a nossa lista com chave de ouro, eu vou te mostrar um alimento que é super poderoso. Ele já foi utilizado pela NASA em missões especiais. Ele já foi considerado um dos alimentos mais saudáveis do planeta. Não é do Brasil, é do planeta. Tudo isso? Então, com certeza, você vai amar saber como consumir de forma correta esse alimento, porque ele também é muito barato, muito ascensível e é encontrado em todos os lugares do Brasil e do mundo também. Esse alimento é a... Batata doce! Exatamente! Só que eu vou te explicar o jeito certo de consumi-la. Você precisa cozinhar a batata doce sempre com casca, tá? É importante que você escolha uma batata doce que esteja mais amarelinha, que tenha mais cor do que aquela mais branquela, sem graça. Isso porque a cor vai fazer com que a gente tenha mais antioxidantes dentro da batata doce. Só que é na casca que a gente vai ter muitos benefícios e minerais. Então, cozinhe com a casca, tá? Use a casca na sua alimentação, porque assim você vai estar colocando um alimento que é considerado um dos alimentos mais saudáveis do planeta na sua rotina de forma correta. E olha, eu vejo muita gente tragando a batata doce e fazendo de forma errada. Mas você que está inscrito ou vai fazer sua inscrição agora no canal mais saudável do Brasil não vai deixar de aproveitar todos os benefícios e o poder mágico dos alimentos nas suas refeições, porque você está coladinho na Nutri. Então, o que eu quero saber agora é que se você já consumir esses alimentos do jeito certo, coloca aqui nos comentários se você gostou de saber dessas curiosidades, se você vai aderir a essas dicas da Nutri a partir de agora. E se você quer mais vídeos sobre esse, sobre curiosidades de alimentos que você pode estar otimizando na sua rotina. E a gente se vê em um próximo vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like e até a próxima!